Olá! Vamos entender como é feito um diagnóstico de TDAH, de transtorno de déficit de atenção com ou sem imperatividade? Então, continua aqui comigo, porque esse é o tema do vídeo de hoje. Mas antes de continuar, quero te convidar para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar para que mais pessoas se beneficiem dessas informações. Realizar o diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, conhecido popularmente pela sigla TDAH, é um processo complexo que envolve a avaliação criteriosa de diferentes aspectos do comportamento histórico clínico e funcionamento cognitivo. É importante destacar que apenas profissionais de saúde especializados, como neuropsicólogos, psiquiatras e neurologistas, têm a capacidade de realizar o diagnóstico formalmente. O primeiro passo no diagnóstico do TDAH envolve uma entrevista detalhada com o paciente e, em casos de crianças, com seus pais ou responsáveis. Essa entrevista inicial é chamada de anamnese e é o momento que o profissional busca entender a história do desenvolvimento, o padrão de comportamento e a presença de sintomas específicos do TDAH, como dificuldade de concentração, impulsividade e hiperatividade. A observação do comportamento de pacientes em diferentes contextos, como em casa, na escola e no trabalho, também é essencial. Essa abordagem permite ao profissional identificar padrões consistentes de comportamentos relacionados ao TDAH. Mas, quando essas visitas não são possíveis, os relatos de familiares e relatórios escolares contribuem para complementar essas observações dos sintomas que estão em avaliação. Também é considerado o ambiente em que o paciente está inserido, especialmente as crianças. Por quê? Porque fatores como dinâmica familiar, relacionamento com os pares ou pessoas de outras idades e desempenho acadêmico podem fornecer pistas importantes para o diagnóstico. Além disso, para avaliar as funções cognitivas e executivas, são utilizados testes neuropsicológicos específicos. Essas avaliações visam mensurar a atenção, a memória de trabalho, controle inibitório de comportamentos e outras funções executivas, fornecendo dados objetivos sobre o funcionamento cerebral. Em alguns casos, o diagnóstico do TDAH muitas vezes envolve a colaboração entre diferentes profissionais da saúde. A troca de informações é crucial para obter uma visão abrangente do paciente e garantir um diagnóstico preciso. É importante também diferenciar o TDAH de outros transtornos que podem apresentar sintomas parecidos, como, por exemplo, transtornos de ansiedade, depressão ou até mesmo outras condições médicas. O profissional de saúde realiza uma avaliação minuciosa para garantir que o diagnóstico seja assertivo, pois isso é essencial para definir o tratamento individualizado. O diagnóstico do TDAH é baseado em critérios estabelecidos em manuais de saúde mental, como o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. E assim, o paciente deve atender a um conjunto específico de critérios para que o diagnóstico seja confirmado. Espero que esse vídeo te ajude a entender um pouco mais sobre como funciona o diagnóstico desse transtorno. Lembrando que aqui no meu canal eu tenho outros vídeos sobre esse tema, como sintomas, tipos de TDAH e muito mais. Nos vemos nos próximos vídeos. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.